...posta da casa, então não teve nenhuma baixa, não teve nenhum tipo de preferimento aos moradores da cidade. Quantas pessoas estavam na casa? Esses três mortos estavam no avião? Os três integrantes, ou seja, os três óbitos no interior da aeronave. São crianças, adultos? São duas pessoas, mas dois passageiros, comandante? Não dá pra gente saber se estava com dois pilotos, com três, né, sendo um passageiro. Então, nesse momento, qualquer informação com relação a esses três óbitos é muito prematuro. Existe a informação de onde essa aeronave vinha? Essa aeronave, a primeira informação que vai ser confirmada através do plano de voo, que ela já está sendo feita, é uma aeronave que teve início ao seu trajeto, à sua viagem, teve início em Tangará da Serra, Mato Grosso. E é isso aí que nós temos por um momento, tá? A gente segue ao vivo aqui. Bom, tá aí alguns farilhados chegando nesse momento. E é isso aí que nós temos por um momento, é isso aí que nós temos por um momento.